O Sci-Fi Challenge está de volta e começa hoje, dia 1 de Agosto. E vai se estender até Grande Branca, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro. Tive mesmo que contar pelos dedos porque a matemática não é muito forte. Até o final de Novembro, portanto, são 4 meses e existem 5 desafios. Eu não me vou alongar pelos desafios porque eu vou partilhar os livros que eu vou ler, mas eu ainda não os inseri nos desafios, portanto, não vos posso dizer muito sobre isso. Mas eu vou deixar o link do vídeo da Sofia do The Daily Masses para vocês saberem mais coisas sobre esta maratona, desafio. O objetivo é ler livro de ficção científica, muito por culpa da Sofia do The Daily Masses. Eu tenho lido mais ficção científica, tenho adorado e vou vos mostrar os livros que eu vou querer ler agora nestes 4 meses. São quase todos livros físicos, mas pronto, vamos então começar pelos livros físicos. O primeiro é O Cemitério dos Lunáticos, do Ray Bradbury, que em português, nestas edições dos livros do Brasil, da coleção Orgonauta, está dividido em duas partes. O que é que eu sei sobre este livro? Eu acho que isto é ficção científica, se não for, não faz mal. Mas eu acho que é, eu não sei nada, nada mesmo, sobre este livro. Aqui por trás diz que se passa na noite das bruxas. Eu acho que o Ray Bradbury tem uma fascinação qualquer pelo Halloween, mas o resto eu vou descobrir quando ler o livro. Portanto, este é de aqueles que eu não posso dizer nada. Também do Ray Bradbury, vou ler o Something Wicked, This Way Comes. Este também se passa na época do, ou pelo menos começa na noite de Halloween. Eu acho que tem a ver com um circo e também é daqueles livros que eu não sei mais nada. Eu sei que é um livro muito referenciado, muito falado. Há quem diga que é de ficção científica, eu também vou descobrir o porquê, só apenas, só e apenas quando o ler. Ursula K. Le Guin, também dividido em duas partes, mas este é em inglês. Este é o The Wind's Twelve Quarters, volume 1 e volume 2, e é um livro de contos de ficção científica, que eu comprei, este comprei em Portugal e depois este mandei vir. Existem versões do livro em que ele vem tudo junto. O que é que eu sei sobre ele? Mais uma vez, não sei nada. Este tenho a certeza que é ficção científica. Eu tenho adorado de ler Ursula K. Le Guin, mas aquilo que eu tenho lido da autora tem sido mais na onda da fantasia e, portanto, este é uma ótima desculpa para ler. Ficção científica da autora. Sempre comprometer com algo maior, portanto, é contos, é um bocadinho mais fácil, em teoria. E lá está, em novembro, pode sempre aproveitar e ler para dois projetos. Ler para o Anne Histórias, que vai realizar-se, eu depois irei falar mais sobre ele mais próximo, que ainda falta bastante, e dar para ler também o Saifia Challenge. Já em agosto, vou ler o Hyperion com a Sofia. Vamos ler aqui este livro do Dan Simmons. E, mais uma vez, é daqueles livros que eu não sei nada. Isto é o primeiro de quatro, que é o Hyperion Cantus. I do not know. Supostamente passa-se no futuro, no 29 século. O 29 século, pensar em tradução, tradução, às vezes, automática, nem sempre funciona. Portanto, e raça humana ou superioridade humana, hegemonia humana, está em risco. Vai haver uma invasão e o caos vai acontecer. Não vou ler mais nada. Portanto, era mais ou menos a ideia disto que eu tinha. Isto é que passa-se no espaço. E o resto irei descobrir. E depois irei compartilhar com vocês o que é que achei sobre este livro. Este é um livro que também vai dar para outros projetos, como o projeto de livros de ficção científica e fantasia da Raquel, do So Happy With Less. Portanto, dois em um, mais uma vez. Um outro livro que eu já ando a prometer, lê-lo. A prometer, não ando a prometer a ninguém. Ando a prometer a mim própria, lê-lo. Já há bastante tempo. E eu sei que dá para este projeto. Portanto, vou lançar para o universo se quero ler este livro. É o A Clockwork Orange, do Anthony Burgess. Esta capa, um bocadinho difícil de mostrar, porque tem muito reflexo, mas se eu me aproximar aqui da luz, ele acaba por conseguir dar um bocadinho mais luz. A minha edição é uma edição da Penguin. Aquelas que eu gosto bastante, assim, corromada, cinzenta, 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 cinzenta. O que é que eu sei sobre este livro? As poucas coisas que eu sei sobre este livro estão relacionadas com a adaptação cinematográfica e com os spoilers que existem pela internet toda. Mas eu tenho imensa curiosidade com o livro. Sei que vai ser um livro bastante violento e estou muito entesiasmada para ler. Porquê que eu ainda não li este livro? Porque existem dois livros. Sei que o outro não é de ficção científica, que é o Fight Club. Eu acho que estes dois livros vão bem, os dois juntos. Mas eu não queria ler os dois livros juntos. Portanto, tenho andado a adiar a leitura dos dois livros. Lógica, não tenho nenhuma. Mesmo. Depois, um outro livro que está numa das minhas listas de livros a ler para este ano, apesar de não estar na minha TBR jar. Não sei como é que isso aconteceu, mas não interessa. É começar a ler esta trilogia da Margaret Atwood, que se chama Mad Adam. É uma trilogia em que, não é o apocalipse, mas algo acontece e a raça humana fica ali em problemas. A raça é num só, eu penso que seja todo o mundo. Acho que é uma trilogia muito estranha. Este é o primeiro, Oryx and Craig. O segundo é O Ano do Dilúvio. E o terceiro chama-se Mad Adam. Eu tenho o primeiro e o segundo. Tenho o segundo livro em português, que me foi oferecido. E por isso mesmo é que eu depois fui à procura deste em inglês, porque em português está para lá discutado. Incessível, todas as coisas. E não sei se o terceiro alguma vez foi... Foi... Publicado. Eu só tenho ideia que isto é mesmo muito estranho. Portanto, vamos ver como é que esta leitura corre. A da Margaret Atwood apenas li um livro, que foi o... Nenhum daqueles que está aqui. Com a sorte que eu tenho. Ah, é este. O Lady Oracle, que foi o único que eu li. Tenho aí mais dois livros dela, mas eu não queria ler as coisas, porque ela é mais conhecida, enquanto existe ainda tanto hype à volta dos livros. Portanto, este era o próximo livro que eu gostava de ler de alta. Dune, do Frank Herbert, do qual eu também não sei nada, não sei nada. Sou um bocado ignorante em relação ao Dune. Este livro foi o mesmo estado pela Sofia. Já está cá em casa há bastante tempo. E eu já lhe disse que é desta, não pode passar, tem mesmo que ser desta. A ver se eu consigo começar a ler é agora, em Agosto. Porque isto é um livro, é um marco de literatura de ficção científica e tem tudo. Eu acho que tem mesmo tudo para eu gostar. Não sei muito sobre ele. Já vi algumas imagens da adaptação cinematográfica. Porque, claro, é impossível andar pelas internets a procurar as vezes de coisas e encontre as coisas. Mas pronto, eu estou entusiasmada. Já leram Dune? Gostaram? Ou já viram o filme? Digam-me nos comentários. E depois, existem... Ah, existe um livro que eu ainda não tenho e que eu gostava de ler. Isto era uma boa desculpa de comprar o livro. Para o ler, que era As 20 Mil Éguas Submarinas, do Gilles Verne. Mas, porquê é que eu ainda não comprei o livro? Porque eu tenho tido dificuldade em encontrar uma edição que eu goste da capa. É puramente por culpa da capa. E eu também quero ler em inglês porque eu li... Os três livros que eu li... Os dois livros que eu li do autor foram lidos em inglês e eu gostei bastante. Portanto, quero continuar a ler em inglês. Depois, existem duas bandas desenhadas que eu quero ler. Um deles é Casta dos Metaborões, ou Metaborões, do Jodorowsky. E já não sei muito bem quem é a outra pessoa que também faz esta BD. Mas que eu já havia recomendado várias vezes pela Tininha. E é uma ótima desculpa para finalmente ler. Aliás, já tinha colocado no último Sci-Fi Challenge, já tinha colocado para ler. Depois acabei porque não consegui ler. E também gostava de regressar à série The Sender, do Jeff Lemire e qualquer coisa no Gwynn. Porque a série, entretanto, já terminou. Já saíram todos os livros em inglês, em português. Penso que ainda estão a ser editados. Portanto, é uma ótima desculpa para terminar essa série. Até porque, depois do The Sender, existe o Ascender. Que é a nova série destes dois autores. E por isso mesmo. Que eu não sei se será também na área de ficção científica. Portanto, também era interessante, pelo menos, ler o primeiro volume. Mas primeiro, terminar de ler The Sender. Esta é a minha TBR. Muito mais pequena do que da última vez do último Sci-Fi Challenge. Já leram algum destes livros? Vão também participar no Sci-Fi Challenge? Digam-me todos nos comentários e... Até ao próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho